Vasco concretiza o empréstimo do jovem Marcos Dias. Mas antes, já vai dando like e não esqueça de se inscrever. O Vasco concluiu a transferência para o empréstimo de Marcos Dias, atacante do Sub-20, para o New England Revolution, time que disputa a Major League Soccer, principal liga dos Estados Unidos. As conversas estavam bem encaminhadas desde a semana passada. O jogador de 20 anos será emprestado até o fim de 2022, com opção de compra obrigatória de 50% do seu passe caso ele cumpra algumas metas. Esse valor terá que ser pago até outubro, mas a compra pode ser feita antes caso o New England queira. Os valores e os detalhes não foram divulgados pelos envolvidos. Os salários serão pagos pelo New England. O clube dos Estados Unidos está apenas aguardando o processo de retirada de visto para anunciar a contratação do atacante, que em dezembro renovou seu contrato com o Vasco até 2023. Ele foi o artilheiro da equipe Sub-20 em 2021, com 14 gols marcados. Na Copinha deste ano, competição em que o Vasco foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final, ele marcou duas vezes. É mais uma jovem promessa que essa diretoria vascaína deixa escapar de graça ou por valores ridiculamente baixos. Já virou rotina perder as pratas da casa e mesmo assim não conseguir tirar o Vasco financeiramente do fundo do poço. Muito obrigado por assistir nosso vídeo e se inscreva aqui no canal.